E vou reiterar que o Zelensky, presidente da Ucrânia, não aplaudiu o Lula durante o discurso do petista na ONU. Vamos assistir a esse trecho. Bom, vocês viram que são aplausos esparsos, são isolados ali. Você tem alguns, mas você tem várias pessoas que não estão aplaudindo. E o Zelensky, repito, é o presidente do país invadido num dos momentos mais sensíveis, um dos episódios mais marcantes e que envolvem as questões morais e estratégicas mais relevantes do século XXI. Ele não aplaudiu o discurso do Lula. Como é que a imprensa brasileira está manchetando aí que o Lula foi aplaudido por todos, que foi um discurso sem ruídos. Assim, a pessoa que representa as vítimas de uma guerra nesse momento, ela ficou absolutamente indiferente àquelas declarações de um presidente que, ela sabe, essa pessoa, o Vladimir Zelensky, que passa pano para as atrocidades cometidas pelo tirano que ordenou a invasão. Invasão, nem sequer uma palavra usada no discurso do Lula. Então, assim, é muito grave o que está acontecendo no Brasil. E eu até fiz um tweet sobre a questão do capitalismo, né? Porque quando a gente vai ver na essência, Duda, o Lula está criticando o capitalismo de uma maneira geral, né? Tem um componente ali desse ranço esquerdista contra os regimes capitalistas, como se o capitalismo fosse o grande responsável pela desigualdade social. E ele discursa na ONU contra o capitalismo, enquanto a patota dele, e nós vamos entrar nessa pauta mais especificamente daqui a pouco, blinda o capitalismo de compadrio no Brasil. É desse capitalismo que o Lula gosta. É o das empreiteiras amigas, dos amigos dos empreiteiros, do amigo do amigo. Esse é o capitalismo do qual o Lula sempre se beneficiou. O capitalismo de compadrio que existia no BNDES para financiar a ditadura amiga, com obras tocadas pela Odebrecht. O capitalismo de compadrio que existia na Petrobras, com os empresários, empreiteiros mais ricos do Brasil, a própria elite econômica, parte da qual patrocina veículos de comunicação, são alvos de operação anticorrupção, que sabem muito bem onde colocar o dinheiro. Essas pessoas estavam mancomunadas com o governo do PT, estavam mancomunadas com outros partidos que estavam usando diretorias da Petrobras para arrecadar propina. Era isso que estava acontecendo no governo dele. E fica essa pose contra o capitalismo internacional. Os partidos satélites aqui estão lutando para que os grandes empresários amigos do rei não tenham que pagar todas aquelas multas bilionárias nos acordos de leniência. É isso que o Dias Toffoli está tentando liberar em relação ao Odebrecht, que agora é novo honor, a ex-Odebrecht. O Dias Toffoli que hoje deu uma decisão para anular a suspeição do Eduardo Apio, o juiz lulista, que assinava lá no sistema eletrônico como Lula 22. Então, é isso que está acontecendo no Brasil, enquanto o Lula vai lá fora para atacar o capitalismo. Então, a gente vê a hipocrisia em vários âmbitos, né, Duda? Mas com uma construção retórica toda feitinha ali para agradar um eleitorado de esquerda interno, para agradar os regimes de esquerda autoritários, aliados, né, para pousar de combatente da fome no mundo e tal, você tem isso que a gente está analisando aí. E esse ranço contra... Esse engodo. Esse ranço contra o capitalismo liberal, né, explica muito dessa aproximação que o governo Lula tem com essas ditaduras, porque na Venezuela, por exemplo, quem prospera são os boliburgueses. Exato. Na Rússia, são os oligarcas ligados ao Putin, né, China, a mesma coisa. Então, você sempre tem que ter ali um quem indicou. Agora, me chamou a atenção os aplausos murchos ali, né, para o Lula. O Brasil discursa em primeiro lugar sempre, ou quase sempre, mas está todo mundo meio que só esperando, na verdade, o presidente americano discursar, né? Então, o Brasil ali é só um intervalinho antes que a festa comece para valer. E quanto mais o Lula derrapa nas declarações ou toma essas atitudes completamente equivocadas, mais insignificante fica a nossa diplomacia, né? E, enfim, quem está dando o tom mesmo é cada vez mais os Estados Unidos, no caso, esse maravilhoso discurso do Joe Biden. E aí